Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos inscritos do canal O Ebonico, para você que ainda não é inscrito, claro que você vai deixar o seu joinha E se inscrever no nosso canal do Youtube Gente, estou aqui filmando para vocês o açude da cajepa E vamos subir ali na parede e mostrar de cima Ele continua sangrando Hoje dia é 2 de abril de 2023 O primeiro vídeo do mês que eu estou colocando aqui do açude para vocês Vamos comigo lá para a parede Vamos lá, vamos andando aqui Vamos aqui caminhando agora para a parede Ali de cima vamos fazer vídeo mostrando aqui da cidade, tá bom? Então, continue aí conosco, tá bom? Continue aqui vendo vídeo da sangria do açude Hoje, domingo, dia 2 de abril de 2023 Enquanto isso, dá um like aí, comenta, pode ser aqui no vídeo E se inscreve no nosso canal, tá bom? Estamos aqui no açude Ainda continuando aqui andando Vamos subir para a parede Ali vamos mostrar o açude manancial São 3 milhões de metros cubos Aqui o açude da cajepa São José do Piranha, tá bom? Então vamos subir e mostrar para vocês esse manancial Continua conosco aqui no vídeo Enquanto isso, escute aí a água, a sangria Aqui estamos em cima do sangrador mostrando aqui para vocês Aqui estamos em cima da cajepa São José do Piranha